Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus abençoa você ricamente. Hoje, nossa Diocese de Formosa realiza a adoração ao Santíssimo Sacramento praticamente em todas as paróquias. E neste dia quero pedir a você, que está preparando o seu coração para adorar, que você o faça pela igreja, pelos sacerdotes, pela santificação do clero, pelo aumento das vocações religiosas e sacerdotais, e reze pela perseverança de nossos seminaristas. Terminando esse nosso primeiro capítulo do livro do Fotonchim, esse grande bispo que nos prendou com ensinamentos tão abençoados, nós vamos começar o segundo capítulo. No primeiro capítulo, nós meditamos temas importantes a partir do Cristo por inteiro, a vida pública de Jesus, a sua vida glorificada, e vamos completar sobre a vida mística de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós concluímos a nossa meditação do livro de Fotonchim, O Corpo Místico de Cristo. A minha edição é da editora Molocai, mas há outras edições, mas essa é muito boa porque o livro é bem firme, consistente, as capas bem duras. E citávamos o mistério do rebaixamento de Cristo em Filipenses 2, 7 e 11. E o livro retoma esta temática. Este texto de São Paulo nos leva à terceira fase de Cristo, pela qual ele começa a viver de novo na terra de uma nova maneira. E deste texto, O dia de Pentecostes, cinquenta dias após a ressurreição, foi o nascimento da nova vida de Cristo na terra, pois naquele dia ele enviou seu Espírito aos seus apóstolos, o núcleo de sua igreja, para torná-los, na linguagem da Sagrada Escritura, seu novo corpo, a igreja, da qual ele é a cabeça invisível. Romanos 8, 9. A nova presença de Cristo na terra, em sua igreja, é a terceira fase da vida por inteiro de Cristo. E para separá-la de sua vida terrena e de sua vida glorificada, a tradição chamou-a de vida mística. Assim, como em sua vida terrena, Cristo assumiu um corpo humano como instrumento para o exercício da missão de ser profeta, rei e sacerdote, agora em Pentecoste. Ele assumiu um novo corpo, sua igreja, através deste instrumento pelo qual cumpre as três funções do ensino, governo e santificação. Em sua vida terrena, ele possuía apenas uma natureza unida a ele, em sua vida mística. Ele une a si mesmo todas aquelas naturezas humanas que receberam seu Espírito ao redor do mundo. Em sua vida terrena, ele redimiu. Em sua vida mística, ele agraciou os membros do seu corpo místico com os frutos da redenção. Em sua vida terrena, ele possui a plenitude da divindade. Em sua vida mística, nós recebemos a sua plenitude. Em sua vida terrena, ele foi o fundador do reino. Em sua vida mística, ele nos tornou parte de seu reino. Em sua vida terrena, ele sofreu e regozijou-se em seu corpo físico. Em sua vida mística, ele sofre e regozija-se em seu corpo místico. Antes, ele era a videira. Agora, ele é a videira que dá vida aos seus ramos. Antes, ele era o fermento. Agora, ele é o fermento da missa. Antes, ele era o grão da mostarda. Agora, ele é a árvore da vida. Antes, ele possuía um corpo assumido do ventre da Santa Mãe, encoberto pelo Espírito Santo. Agora, ele possui um corpo místico, a igreja, assumido do ventre da humanidade e encoberto pelo mesmo Espírito de Pentecostes. Naturalmente, a união mística entre o cristão e o Cristo não é a mesma união que as das naturezas divinas e humanas na Páscoa dele. A primeira vem da graça e é acidental. A segunda é pessoal e substancial. Lembrai sempre, tratamos tendo essa compreensão. Estas três fases devem estar inclusas na vida por inteira de Cristo. Aqueles que consideram apenas uma vida material por si ou adquirir uma espiritual sentimental ou termina considerando apenas um homem justo e um mestre da ética humanística. Aqueles que consideram-no apenas em sua vida celestial de glória entendem-no como um proprietário ausente, ignorando tanto sua promessa de enviar o Espírito Santo quanto seu interesse duradouro pelas almas as quais veio salvar. Como seria errôneo circunscriver o Novo Testamento aos Evangelhos? Também seria errôneo circunscriver Cristo a um percurso terreno. Os Evangelhos são registros de vida terrena e a promessa de sua vida glorificada e de sua vida mística. Os atos dos apóstolos, as epístolas de São Pedro, São Paulo, São Tiago, São João e São Judas são registros da vida mística. Cristo não é diviso, Ele não é passado, Ele não deixou órfãos. Ele está conosco e mais intimamente próximo de nós do que nós mesmos. Ele ainda vive no mundo andando entre os pobres, instruindo os ignorantes, confortando os que duvidam e curando as almas dos homens. É esta sua vida mística na igreja, conforme sua natureza humana e divina, são unas através da unidade de sua pessoa na encarnação. Também em sua vida mística, a igreja em seu corpo e ele a cabeça. Não uma pessoa, o Cristo místico. Cristo é o nosso coetâneo. Está ao alcance do homem prolongar a si mesmo através do tempo e do espaço por meio da doutrina e do exemplo. Está ao alcance do poder de Cristo prolongar a si mesmo não somente pela doutrina e o exemplo, mas também por sua vida. Se acreditas que ele é Deus, deve acreditar nisso. Se não acreditas que ele é Deus, então não poderás acreditar que um homem justo, porque um homem justo não mente e ele diz que é Deus. mas se acreditas que ele é Deus e por conseguinte que ele projetou a sua vida através de todos os tempos e pelo mundo todo, então deves buscar aquela vida divina. Deves descobrir onde ela está e sem dúvida tem de ser em algum lugar, porque a vida não é algo vago e indefinido como uma névoa. Se a vida está nesta terra, tem de ser encontrada em algum organismo, uma vez que a vida na terra nunca está desassociada de um corpo. Portanto, onde está o corpo com o qual Cristo vive sua vida mística? No próximo capítulo estará a tentativa de responder a isso. O corpo místico de Cristo é a Santa Igreja na qual nós fomos batizados e somos alimentados. pelo anúncio da palavra, pelos sacramentos, maiormente pela Santa Missa. Amemos a nossa Igreja, porque ela é a imagem mística do Cristo que está viva entre nós. O Santo Evangelho de hoje Marcos 1,40-45 Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero Fica curado. O mesmo Jesus que realizou estas façanhas tremendas que os santos evangelhos narram para nós e que nos enche de emoção e coragem está vivo no meio de nós. Ele age pelo Espírito Santo no nosso meio através da Igreja, corpo místico do seu amor. não sou eu não é você não são os nossos templos isso mas o mistério de Cristo vivo e atuante que se expressa através de toda a estrutura da Igreja sobre a maneira dos seus membros porque podemos chegar um tempo em que nós não vamos possuir nenhum templo nenhuma Igreja de pedras mas restará como no início da Igreja isso pode acontecer somente as comunidades os grupos escondidos nas catacumbas a celebrar o mistério do ressuscitado nós somos o leproso de hoje carente necessitado da graça do conforto do amor de Deus para alcançarmos a nossa salvação junto dele pense nisso Senhor nosso Deus Pai das bondades eternas que nos socorrem todas as nossas fraquezas cura-nos pois nós somos leprosos carentes do sangue de Cristo da palavra dele do mistério dele para nos tirar da tristeza da dor do sofrimento da depressão da angústia do medo e da fraqueza espiritual e corporal fica conosco Senhor hoje sempre amém o bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém fique em paz e na companhia dos anjos participe também à noite às 21 horas aqui no nosso canal da oração das completas rezemos juntos sempre de manhã e à noite fique em paz apenas com o as 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 Legenda Adriana Zanotto